Música Céu lindo céu, céu lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu lindo céu, céu lindo céu, eu vou para o céu, e no céu com Cristo eu vou morar. Céu lindo céu, céu lindo céu, eu vou para o céu, e no céu com Cristo eu vou para o céu, e no céu com Cristo eu vou para o céu. Céu lindo céu, céu lindo céu, eu vou para o céu, e no céu com Cristo eu vou para o céu, e no céu com Cristo eu vou para o céu. Céu lindo céu, céu lindo céu, eu vou para o céu, e no céu com Cristo eu vou para o céu, e no céu com Cristo eu vou para o céu. Aleluia! 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 Alma cansada, beijar Mãos e suave, Jesus compreendo Chama, cobre, católico Seu lindo céu, seu lindo céu Há noções celestiais, todas feitas por Deus Seu lindo céu, seu lindo céu Eu vou pra céu, lindo céu Com Cristo eu vou morar Chama, cobre, católico Seu lindo céu